Oiê, tudo bem? Hoje a minha casa está de novo, uma zona e eu estou te chamando aí, te convidando a vir aqui nessa zona comigo pra dar uma geral, porque eu preciso de ajuda. Eu tô gravando esse vídeo, gente, na esperança de que o que eu consiga editar, o marido deu uma mexidinha no... desinstalou, enfim. Enfim, mexendo no programa ali, eu acho que agora eu consigo, se Deus quiser, editar o vídeo. Aquele vídeo foi super bacana, foi super bem aceito por vocês, eu também gostei de fazer, né, assim, sem cortes, mas eu também amo fazer vídeos editadinhos, gosto de pensar na cena que eu vou gravar, botar uma musiquinha, né, né. Então, eu vou intercalar esses dois tipos de vídeo, tá? Os sem cortes, de vez em quando, e os vídeos que eu gosto de fazer mesmo, com edição bonitinho, certo? Hoje é uma quarta-feira, eu tô gravando outro vlog pra vocês também, sobre outro assunto que vai mais pra frente. E eu preciso muito arrumar essa casa, preciso lavar roupa, porque andou chovendo bastante, então por mais que aqui esteja coberto, eu tô sem... Basicamente, vejam só. Basicamente sem varal aqui, porque eu só meio que amarrei duas cordinhas ali, mais ou menos, pra poder ter um varalzinho aqui dentro. E só, o meu varal é lá fora, então não tá tendo como eu lavar roupa. Hoje, parece que o tempo tá mais ou menos, então, olha a panela. Parece que o tempo tá mais ou menos, então eu vou lavar roupa hoje, vou arrumar essa cozinha, quero dar uma varrida ali fora, porque ventou muito, gente. Ficou dois dias ventando muito, 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 loucura. Então, eu vou ver se eu varro lá, varro aqui dentro também. Enfim, bora lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Parei aqui pra tomar meu cafezinho A Pandora não para de latir Pra eu poder gravar pra vocês Então vai com o latido dela mesmo Que tem gente conversando na rua, sabe? E a Pandora não sabe ficar quieta Ela não entende que nem com ela Enfim Eu tava mexendo ali nas plantas Antes disso eu varri ali fora Dei uma varrida, coloquei as roupas secadas no varal E aí eu fui mexendo as plantinhas Aquela tapete de rainha Que foi a que tava destruída, parecia que ela estava morta Faz um tempo já foi na primeira onda de frio Que deu, me deu um frio Ela queimou todinha Porque ela não gosta de frio Tapete de rainha não gosta de frio E aí ela queimou todinha E com esse negócio de obra Foi muito poeira nela, ficou num cantinho Jogada E fazia tempo que eu tava olhando e falava Nossa, eu preciso cuidar dela, eu preciso cuidar dela E não ia Hoje eu tirei todas as folhinhas secas mortas dela Mas eu também, como eu tava com medo Pandora! Como eu tava com medo dela morrer Eu tirei já um pedacinho dela que tava com raiz E plantei, pegou Então mais tarde eu mostro pra vocês Quando eu for voar as plantas lá na frente Eu mostro pra vocês Pegou, então eu fiz uma mudinha dela Deu super certo Então em todo caso eu tenho ali, né Uma a outra E aí eu dei uma limpada E eu acho que agora vai dar forcinha pra ela Ela vai pra frente Eu não tenho certeza Porque eu vi que tem vários brutinhos nela Assim Mas ela não tava indo, né Então agora eu acho que vai Tá? É porque aqui também tá um pouco mais escuro pra ela Não é mais tão claro quanto antes Eu ainda vou ter que remanejar todas as minhas plantinhas É possível que eu perca algumas nesse processo Mas não vai ser por agora Não adianta, gente Porque eu ainda preciso Precisa fazer a parte de pedreiro E não precisa mexer em parede Pra depois colocar o suporte de planta Enfim Elas vão ter que aguentar firme A rosinha de sol Eu comecei a mexer nela Porém Eu não sei se vai ser eficiente O jeito que eu ia falar Eu tava tirando as folhinhas Mas tá muito misturado No meio de folha boa Os raminhos estão Os galinhos estão todos verdinhos Mas tem folha boa embaixo E folha amarelada em cima E ela tá enorme Já tá brotando mais em cima Então eu não sei E eu vou procurar na internet Se você souber como cuidar da rosinha de sol Fazer uma poda nela Ou fazer mais mudinhas Porque eu amo essa florzinha Então se eu tiver mais de uma dela Eu não vou me importar Eu quero pular lá na frente Pra ela pegar mais sol E dar bastante florzinha Enfim Aí vocês me contem Por favor Se alguém souber Como cuidar dela Mas eu também vou dar uma pesquisada Na internet Porque eu acho que assim Não vai ser eficiente Pra cuidar dela Vou ver se eu consigo Descobrir Como fazer a poda dela Direitinho E fazer mais Eu tentei fazer mudinhas Com os pedacinhos dela Que meio que foram quebrando Os galhos que foram quebrando Eu botei na terra Tipo Tá lá Não morreu Mas também não foi pra frente ainda Então não sei E ela é uma planta Muito rápida Entendeu Quando eu comprei ela Pequenininha Gente assim Brincando Ela tava enorme No vaso E já teve que trocá-la De vaso Então não sei se deu certo Enfim Agora eu vou fazer aqui O que? Vou fazer um bolo de fubá Gente Por quê? Porque eu tava assistindo Vendo os stories Hoje de manhã A Jo Do arroba do jeito Da Jo Que é uma das participantes Dos nossos encontros Fez um bolo de fubá O bolo dela tava tão bonito Mas me deu vontade De comer bolo de fubá Eu não fiz até agora Então vou fazer agora À tarde Pra poder tomar Um cafezinho Com bolo de fubá A receita desse bolo de fubá Já tem aqui no canal Vou deixar aqui embaixo Pra vocês que é o bolo de fubá De liquidificador Então não vou ensinar agora Mas tá o link aqui embaixo Tá? Gente, de Deus Eu sempre falo pra vocês Que eu não sirvo Fazer vídeo de faxina Vim mostrar o quarto Porque faz tempo Que eu não mostro Olha que bonitinho Continua a mesma coisa Só vim mostrar mesmo Acabei de fechar a janela Estiquei ali E tá a mesma coisa A cama tá arrumadinha Rosinha Essa semana tá bem rosinha Porque no frio A gente gosta de dormir Com esses dois aqui A colcha ou o edredom Porque são queen E aí a gente não briga Por causa de coberta Entendeu? A gente gosta de dormir com eles Aqui tem umas coisas Que o meu marido Precisa guardar Entendeu? O meu marido Precisa vir arrumar Isso aqui Hoje eu vou dar uma Pegada na orelha dele Porque é tudo coisa dele Sabe? Que tá ali em cima Ele precisa arrumar Mas tá tudo em dia E aí Ai, eu não vejo a hora De terminar esse quarto Gente E quando terminar esse quarto Eu quero dizer Limpar de novo as paredes Da umidade Pintar de novo essa parede Porque tá bem feinha Talvez trocar essa cabeceira Não sei Mas colocar os criados mudos Que eu já tenho Que são antigos Que a gente tem que reformar Colocar aqui Enfim, né? Cenas para os próximos capítulos Aqui no banheiro Não vou mostrar tudo não Porque a minha roupa íntima Tá pendurada ali no box Sabe? Porque não deu pra pôr lá fora Mas eu já Deu um pedacinho Deu pra ver um pedacinho Socorro Olha aqui Eu já lavei Lavei aqui Aqui lavei O vaso sanitário também Só isso Pra cá, gente Tá assim, ó Isso aqui eu tenho que cadastrar Aquilo ali da minha mãe Aqui eu vou montar a mesinha Pra tomar café agora Por isso que Que tá assim Vou arrumar E ali só tem a louça Que eu usei pra fazer o bolo Gente, tá tudo ok Pra cá também, ó Não dá pra ver direito Isso aqui eu tenho que guardar aqui agora Só umas coisinhas Que tá jogado, ó Mas o sofá tá arrumadinho Olha aí Tá tudo bem arrumadinho Vou montar a mesinha Pra eu tomar um café Porque eu estou aguada de forma Já quase seis horas E já mostro pra vocês Eu tava com medo O bolo ainda tá quente E agora? Não quebra neném, não quebra Que lindo E agora? E é com essa cena, gente, que eu vou me despedir de vocês Olha esse bolinho Vou cortar ele já Que delícia E aqui o meu café com leite Eu fiz lá na máquina da 3 Olha que delícia, gente Eu coloco um pouquinho de leite em pó e açúcar Que ele não vem adoçado Olha essa espuminha Agora eu vou tomar meu café Vou finalizar o vídeo por aqui Pegar minha manteiguinha aqui pra eu poder passar No bolo Porque bolo de fubá quentinho Com manteiga Porque eu acho que ele não tá quentinho por dentro Gente, que delícia, não é mesmo? Vou finalizar Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Se você gostou, deixa um joinha Que ele ajuda bastante Tem o crescimento do canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos Um grande beijo Fiquem com Deus e tchau Tchau